Jesus, nesta noite, como os anjos dizem, que o dia apagarei e fiz, que naquele dia, todos os joelhos se dobraram, toda a língua confessará e dirá que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é o Senhor dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis, que o dia é santo, Aleluia, santo, santo, glória, 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 A Ele Glória 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 Que já pisou O santo dos santos E não nunca Não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Se você já entrou na presença do Senhor E se um mochil Guardei o fogo A presença do Espírito Santo Cuido em você Cuido em você A falar em mistério Como guerra nessa noite Para derrubar todas as Contestades e principais Que tem se levantado Para destruir a sua casa A sua família Este culto é um culto de libertação É um culto em que você declara A unção do Senhor sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre a sua casa Querido, eu não sei você Mas eu já aceitei a libertação Sobre a minha vida Eu já aceitei hoje A libertação De um pouco caos De todas as coisas De todas as coisas No leste Que tem Veio a gente Não ganhar A gente não cessar A gente não produzir Oh Jesus Vem sobre nós Com o teu querer Senhor Pois tu és O Deus de aliança Senhor Tu és o Deus Que transforma O Deus que cura O Deus que liberta Tu não és filho do homem Para mentir Mas é o Deus poderoso Para cumprir